Com uma população de aproximadamente 7,9 bilhões de pessoas ao redor do mundo e várias crises registradas desde 2020, como a pandemia, a inflação e até mesmo a guerra na Ucrânia levaram 165 milhões de pessoas à pobreza. Dados da ONU pedem uma pausa na dívida de países em desenvolvimento para inverter a tendência. O impacto das crises levou 75 milhões de pessoas a uma situação de extrema pobreza, menos de 2,15 dólares por dia, uma renda de R$ 10,60 na cotação atual, entre 2020 e 2023, e mais 90 milhões a viver abaixo do limite da pobreza, com 3,65 dólares, ou seja, R$ 18 na cotação atual. De acordo com projeções do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Os conflitos de interesses pelo poder e a falta de investimento em setores como saúde, economia, segurança e educação influenciam diretamente no desenvolvimento de uma nação, o que resulta em alto índice de pobreza mundial. Países muito endividados e gastos sociais insuficientes levaram a um aumento alarmante dos níveis de pobreza. O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento pede uma pausa nos pagamentos das dívidas nestes países, que devem optar entre pagar a dívida ou ajudar a população. Conforme relatório da ONU, cerca de 3,3 bilhões de pessoas vivem em países que gastam mais para pagar os juros da dívida do que em áreas como educação e saúde. De acordo com cálculos do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, retirar estas 165 milhões de pessoas da pobreza custaria 14 bilhões de dólares por ano, ou seja, 69 bilhões de reais, o equivalente a 0,009% do PIB mundial em 2022 e menos de 4% do serviço da dívida dos países em desenvolvimento. De acordo com o cientista e diplomata Akin Steiner, que chefia o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, é preciso mecanismos para antecipar e absorver os impactos para que a arquitetura financeira funcione para os mais vulneráveis. Música Música